Salve galera da Integral TV, eu Renato Cariani convido vocês novamente pra nos reunir aqui ó, entre amigos, bioquímica e canabólica. E aí Gabriel, forte, firme, tranquilo? Sempre buscando. Sempre buscando. E aí doutor? Estamos aí né, na luta. Fim forte? Forte, como sempre. Doutor, fala pro pessoal de onde você é. Galera, eu sou, eu tô caído de paraquedas aqui em São Paulo, na realidade eu sou lá de Rondônia. Porque além de médico, pai, família, eu sou perito da polícia também. Mas vamos começar né, primeiro você é atleta. Primeiro atleta, é mais atleta que eu sou médico. Primeiro atleta, depois médico, depois perito criminal. Depois perito criminal e os outros a fazer. Vamos por parte de que dá mais trabalho. Gabriel, e você, de que cidade que você é? Sou de Curitiba, do Paraná, nascido, criado. E tô aqui, não à toa, eu não caí de paraquedas, eu vim a convite. Gabriel, você tem algumas alunas aí no esporte, não tem? Tenho. Tenho uma fábrica de deusas, na verdade. Eu oriento bastante mulher, né? Acabou sendo a minha maior veia aí. Eu gosto muito. E além de mulher também, atendo bastante bodybuilder pesado. Quem cuida do nosso James Bond? Quem cuida do nosso Thiago Lins? Elas são meus filhões. E são grandes mesmo. Pessoal, quem quiser conhecer um pouco sobre a vida do Dr. Raskeri e a vida do Kaminsky e o trabalho que ele faz, tá aí no Instagram deles. Gente, limite para crescer natural. Existe um limite para o cara crescer natural? Ou o cara daqui até o fim da vida dele, se ele optar por ser um indivíduo não hormonizado, ele vai estar em constante evolução? Vamos começar então por idade. Com quantos anos você começou a treinar? 18. 18 anos você está no pico da tua produção de testosterona. Até os 21 você ainda está em crescimento. Depois você vai começar a decair lá depois dos 30, na verdade. Então vamos pegar essa questão de produção hormonal natural. Alguém que começa na adolescência vai poder ter um ganho muito maior do que alguém que já começa na meia-idade. 40 anos. Com certeza. E mais texto, não adianta. Não tem nada na realidade. Não tem nada na realidade. Um indivíduo de 30 anos não tem a texto do indivíduo de 17. Vamos pensar um cara de 40 anos, começando a treinar agora. O cara de 40 anos, a gente é mamífero, né cara? Mamífero é um bicho que é preguiçoso. Vamos pensar assim. Então assim, na realidade a qualidade hormonal inicial do mamífero, ela não é direcionada para um benefício estético. Ela é direcionada por reprodução. Sobrevivência. O primeiro lugar é sobrevivência. Reprodução. O mamífero quer gastar energia para comer, reproduzir e fugir de predador. Então assim, a qualidade hormonal vai ser direcionada para a reprodução. Mas a partir de 40 anos, até a reprodução já passa a ser menos prioridade no mamífero. Então assim, se a gente for pensar um cara de 45 anos, outra. Como a gente já cai a quantidade hormonal, os índices hormonais já vão caindo, o cara passa a se autoconsumir nessa idade. Já começa a perder massa magra. Mesmo se o cara for um cara saudável, não bebe, não fuma, tem uma vida saudável. A tendência é da cair, a curva da vida. Não tem para onde fugir. Não tem como a gente fugir do envelhecimento. Agora, vamos falar dos jovens. Um cara que começa com 16 anos de idade, a testosterona dele está a mil. Vale a pena o cara fazer um trabalho de hormonização? O que ele está perdendo com isso, Gabriel? Na verdade, quanto antes você utilizar um hormônio exógeno, antes você vai parar de crescer naturalmente. Claro. E você perde aquela oportunidade de você aproveitar a sua própria qualidade hormonal para uma finalidade de uma bola. Sim, e de ter uma base tua. Porque assim, o que você ganha com o hormônio exógeno não é teu, é alugado. A partir do momento que você tirou o hormônio exógeno, tua homeostase, que é o que regula o metabolismo do corpo inteiro, vai tender a voltar ao normal. O teu normal não é aquilo. O indivíduo de 130 quilos vai chegar com 40 anos de idade, mantendo toda essa massa muscular sem uma base exógena? Claro que não. Não precisa ser criança para acreditar nisso. Mas, uma pergunta mais direta. O indivíduo de 18 anos de idade começou o treino agora. Aquela brincadeira que você fala sobre gastar a carta do baralho. Explica para o pessoal aí. Então, assim, a gente tem uma regrinha básica que diz que nos primeiros 3 anos são os maiores ganhos. 3 anos com tudo 100%. O que é tudo 100%? 3 anos de academia, né? 3 anos de treino, mas treino. Treino como? Fora da sua zona de conforto. Porque se você... Sem brincar. Sem brincar. Chegando na falha. Porque você tem que sinalizar teu corpo de que ele não é forte o suficiente. Você precisa aprender a conversar com o seu metabolismo. E dar as sinalizações para as suas células. Então, assim, como que eu digo para o meu corpo que eu quero um bíceps maior? Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com... Se eu dormir 6 meses agora, eu vou sobreviver? Se acontecer uma catástrofe natural, quanto tempo eu duro? A preocupação do teu corpo é essa. É sobrevivência. E outra, né? Então, ele quer estocar gordura. Ele quer te sinalizar fome para te manter alimentado. E o principal, ele quer você do jeitinho que você está. Ele não quer você crescendo, emagrecendo. Assim, está bom, está tudo bem, obrigado. E hormonalmente falando, a gente tem receptores androgênicos centrais e receptores androgênicos periféricos. Então, assim, receptor androgênico periférico nunca é uma prioridade. A prioridade é receptor androgênico central relacionado com a reprodução. Acabou. Receptor androgênico periférico, membros inferiores e superiores principalmente. Aquilo ali só vai ser ocupado, só vai ser trabalhado se você bater. Se você avisar para o teu corpo que você precisa daquilo ali. Precisa daquilo. Vamos ser mais direto. Se você machucar ele. Pronto. Se você bater. Eu machuquei ele, bati ele, machuquei ele. Eu machuquei meu bíceps no treino. O que o corpo fala? Ah, vou ter que pegar um pouco dessa testosterona e cuidar disso aqui. Não é assim, mano. Um exemplo básico. Um exemplo básico. Se você cortar teu braço e teu corpo não é obrigado a arrumar. É. Se você bater no músculo, vai ter micro lesões musculares. Sobre a superfície muscular tem receptor androgênico periférico. Machucou o músculo, machucou o receptor, o corpo vai ser obrigado a se ligar naquilo ali. É contraprodutivo para o nosso corpo ter massa magra. Porque massa magra consome. Veja só, o músculo tem um monte de mitocôndria respirando. Respiração celular, custo metabólico. Caloria. Vamos associar a caloria a dinheiro, tá? Então, assim, o teu corpo quer ter poupança. Em alguns casos, literalmente. Acúmulo de gordura na poupança. Então, assim, eu quero ter dinheiro. Como que eu vou fazer para guardar o máximo de dinheiro possível? Bom, aquela explicação que a gente teve em outra hora. Se você ganhar uma mochila para entrar num cofre de um banco, qual nota que você vai usar para encher? Usar de 100, né? Usar de 100, é maior que tiver. Se tiver de 1.000, eu ponho de 1.000. O que é a nota de 100 no nosso corpo? A nota de 100 é a gordura. É gordura. Cada grama de gordura gera 9 calorias. Diferente do carbo. Carbo e proteína geram 4. Então, assim, por que eu vou carregar o dobro do peso? Só para começar. Vamos guardar gordura. Vamos guardar gordura. Além disso, então, o que a gente já falou, músculo respira, gasta energia. Gordura, ela é isolante térmico. Só te protege. Me economiza energia. Então, beleza. Agora eu vou sinalizar para o meu corpo assim. Independente de custar caro, eu quero ter. Como que eu vou fazer isso? Obrigado. Obrigado, hein? Obrigado. Então, vamos concluir aqui, pessoal. Primeira manobra para quem quer manter um corpo natural. Não gasta suas fichas com hormônio exógeno nos primeiros três anos, porque nos primeiros três anos você tem uma janela de oportunidade tremenda. Principalmente se você for um jovem. E é uma janela que você vai fazer os ganhos que podem ficar com você. É para o resto da vida. A diferença entre você treinar hormonizado e não hormonizado é essa. O que você ganha naturalmente é teu. O que você ganha com hormônio exógeno não é teu. É emprestado. Que nem o Donato falou. Não é corrida de 100 metros reais. É maratona. Você está construindo um shape para a sua vida. Você está treinando para sempre. Você está treinando visando que você quer ser um velho que vai brincar com neto e bisneto. Que vai ter aptidão física para isso. Então você está treinando visando o resto da sua vida. Se você quer sair queimando a largada, você limita muito onde você pode chegar. Porque você já está fazendo o recurso, já está fazendo o uso dos recursos que você teria para usar lá aos 40 anos depois que você precisar de uma reposição de testosterona de verdade. Clínica. Exame. E agora eu vou te interromper. Aí de repente pode vir algum comentário de alguém. Ah, você está de brincadeira comigo. Porque fulano tem 22 anos de idade desse tamanho. Porque ciclano tem 25 anos de idade desse tamanho. Porque Beltrano... Nós não estamos falando se o outro cara está certo ou não. Nós estamos falando de fisiologia bioquímica. Longevidade. Longevidade. Não importa o que os outros fazem. E a gente não está aqui para julgar ninguém. Julgar ninguém. Mas nem dizer também... A gente não está aqui para julgar. E muito menos dizer quem é certo e quem é errado. Nós estamos dizendo qual é a regra básica do corpo humano. O corpo humano responde desse jeito e não tem como negar. E outra coisa. Você vive disso? É a primeira pergunta. Um atleta profissional é um atleta profissional. Se você... Em inglês se chama Gene Rat. Rato de academia. Se você é um rato de academia. Você treina só porque você gosta. Mas o teu ganha-pão não é esse. Por que você está se comparando a um atleta profissional? Em primeiro lugar. Não é comum em outras profissões... Por exemplo, um arquiteto vir à noite trabalhando, tomando café. Ele está se drogando para trabalhar. Não está? Então, em várias profissões, a gente tem atitudes não saudáveis. Para maior produtividade. O que é pior do que o UFC? O que é pior do que o UFC? Já cansei de acompanhar atleta. O cara chega e olha a morte para bater o peso dele. Ele olha a morte de perto ali. Mas é um atleta que está ali com aquela função. Você vai julgar ele? É o ganha-pão dele. A vida dele é o que ele escolheu. Agora, eu não posso também necessariamente usar esse de espelho. E o principal... Agora você matou a charada. Ele tem um time de profissionais cuidando da saúde dele. Ou minimizando os colaterais. Você olha o atleta e fala... Aquele cara faz isso e aí o Gabriel, o Renato e o Raskeri estão me falando sobre longevidade. Poxa, mas espera aí. Atrás daquele cara tem médico, tem exames, tem coragem, tem um monte de coisas envolvidas. E atrás de você, de repente, tem você, a tua coragem e a substância química. Voltando no que nós estávamos conversando. Crescer natural. Então, galera, vamos resumir o negócio. Três dicas aqui para a gente melhorar o nosso ganho natural. Qual que é a sua dica, Cariane? Uma dica que eu tenho aqui é primeiro para o treino. Treino de perna aumenta a sua produção. Existem estudos científicos que compararam o citrato de clomifeno, que é um indutor de produção endógena de testosterona, com um agachamento. O agachamento venceu a substância química que você vai ingerir no aumento de produção de testosterona. Então, eu posso treinar a perna para ganhar peito? Você pode ganhar, você deve treinar a perna para ganhar peito. Porque o dia que você for treinar peito, sua taxa hormonal já não é mais a mesma do que foi ontem. Testosterona não sabe, né? Testosterona não sabe. Não tem efeito local, ela tem efeito sistêmico. A testosterona é circulante e ela vai se ligar no receptor que ela precisa. E quem é o receptor? O cara que você destruiu. É aquilo que o doutor Kavinsky falou no começo do vídeo. Você tem uma produção de testosterona que basicamente está ali principalmente para reprodução. Para ela trabalhar, entendeu? Em outros membros, em outros receptores, você é quem vai ter que enganá-la. Fala assim, sai daí e vem para cá. Sai daí e vem para cá. Sai daí e vem para cá. Então, a minha dica é treino. E a gente vê que essa expressividade é tão grande, que quando o cara começa a treinar, 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 bater, 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 o corpo começa a direcionar essa qualidade hormonal para uma finalidade estética. Vai, vai, vai. Isso é tão expressivo que a gente nota que treino aumenta muito a produção hormonal inicialmente. E depois esse nível sério que ele começa até a diminuir. Porque o cara começa a utilizar essa testosterona para uma finalidade estética e para de ser prioridade da reprodução. Muitas pessoas que optam por o uso de hormônio, às vezes erram justamente nisso. Termina o ciclo, a força vai caindo, porque você começa a utilizar a sua produção endógena. O que o cara faz? Fraqueja no treino. E aí acontece aquilo que o Gabriel falou. Você pegou emprestado, entendeu? Um ganho de massa muscular e você devolve na hora. Aí é aquela coisa, né? Tô grande, tô fino. Tô grande, tô fino. Aí que é mais pesado, né? Cara, acabou, meu amigo. Aí você tem que ir para cima. Não tem jeito. E aí o que acontece? Testosterona baixa é depressivo. Então você perde até o tesão do treino. Você não quer ir treinar. Só que a hora que você mais precisa treinar, porque você vai perder o que não é teu. Então aí muita gente começa a treinar leve justamente durante o período da terapia pós-ciclo, por exemplo. E aí... Aí ferrou de vez. Só acelera a perda. Só acelera a perda. Porque aí o seu corpo fala assim, bom, acabou aquele estrago, né? Então gente, vamos baixar, tudo bem, não precisa mais. Então minha dica é treino. E a sua? Fala aí, Rasqueira. A minha dica é comida. Alimentação. Hoje a gente vê muitas... O básico. Hoje a gente consegue ver muitas pessoas suplementando demais e comendo de menos. Né? Ou batendo demais e comendo de menos. Tem muito isso também. Tem. Então se não adianta nada você agredir, agredir, agredir. Se você come igual passarinho, você vai ser passarinho. Se você come igual jacaré, você tem a possibilidade de ser um jacaré. Né? E tem a questão da estrutura celular. Como é que o seu corpo produz testosterona, por exemplo? Um dos erros, né Gabriel, que eu estava discutindo agora há pouco. A pessoa começou a fazer a dieta, tira a gordura. Tô de dieta. Frango, batata, doce, salada. Vou tirar a gordura. Vou tirar a gordura porque gordura faz mal. Né? A gente sabe que todos os hormônios esteroides, testosterona, estriol, a vitamina D, todos os hormônios esteroides, eles participam do metabolismo do colesterol. Então se você não tiver um ambiente... É a mesma coisa que você tem uma fábrica... Tem matéria-prima. Não tem matéria-prima. Você tá batendo, você tem um monte de pedreiro. Você tem um monte de pedreiro. E não tem cimento. Tu vai construir o quê? Não vai construir nada. Né? O cimento pra produção de testosterona é o colesterol. O colesterol. Principalmente. O colesterol, principalmente. Então assim... Não jogue fora a tua gema. Não jogue fora a tua gema. Primeira dica. Boa. Não jogue fora a tua gema. Ovo é o melhor alimento que existe. Eu acho engraçado, Rasker. Sabe o quê? As pessoas às vezes criticam muito a parte de suplementação, né? Falam, ah, suplementação não serve pra nada. Cuidado, gente. Sabe por quê? A suplementação, ela é o principal aliado de qualquer atleta de alta performance. Eu não conheço nenhum atleta de alta performance que não faça a utilização de uma linha básica de suplementação. Porque quanto maior você é, ou quanto mais ambicioso é o seu objetivo, mais regado é de recursos na alimentação você vai ter. E mais carente você fica. É aquilo que nós estávamos conversando. Você bate os 20 aminoácidos que você precisa, principalmente os 9 essenciais na alimentação, bate. E o que vem junto? E o que vem junto, Gabriel? O problema é esse. Eu acho que é generalizar. É assim, suplemento é essencial pra todo mundo? Todo mundo e muita gente. Muita gente. E existem suplementos alimentares e suplementos esportivos, né? Então assim, tem a grande diferença. O suplemento alimentar pode ser desde uma criança até um idoso. Mas o nosso... O pessoal que assiste o nosso canal, não tem como falar que não é essencial. Não tem como, cara. Só não é essencial se o cara não tiver dinheiro pra bancar. Se ele tiver dinheiro pra bancar, não tem jeito. É o que a gente estava falando antes. O que vem junto, né? Você consegue bater, por exemplo, tirar a beceada da tua dieta? Claro que consegue. Só com alimento? Consegue. Agora, o que vem junto? De carbo e gordura. De carbo e gordura. Às vezes, determinados alimentos, eles são saudáveis e ajudam no crescimento. Mas eles não são estéticos, vamos pensar assim. Ou até são volumosos. Volumosos. Tem esse outro problema. Eu fiz uma comparação. Se nós batermos 50 gramas de BCAA por dia, que é um indivíduo de 70 quilos que quer crescer, o cara tem que comer 49 ovos. Tá, e quanto vai dar isso de colesterol? Quanto vai dar isso de gordura? Sim, aí a gente tem que encontrar o resto. Por exemplo, tem muita gente que utiliza castanhas como fonte de proteína, por exemplo. Mas tem que considerar que tem... Quase 50% da castanha é gordura. Claro, então assim, tá, você usou como fonte de proteína, mas o que veio junto com a proteína? Então, isso serve pra todos os alimentos. Quando a gente quer suplementar BCAA, a gente quer o mais do que o alimento tá dando. E um atleta... Isso não tem que nem nada junto, né? Alta performance, a gente tá falando aqui de atleta, né? E também da pessoa que quer ter o físico do atleta. Porque não necessariamente ela vai competir. Mas ela quer ter aquele físico. Então, o suplemento, ele foi desenvolvido pra ajudar seu dia a dia. Não dá pra negar. Não adianta. Não adianta o hater vir falar, entendeu? Sem estudar. Eu acho importante estudar. Vai lá, estuda que você vai entender. Sua dica, Gabriel? A minha dica seria o sono de qualidade. Eu acho que é algo muito negligenciado hoje em dia. E é durante o sono que a gente vai ter a reparação tessidual e também a secreção de hormônios essenciais pro anabolismo, como o GH e a testosterona também. Então, não adianta o cara bater, comer o colesterol e não termir. Não adianta. E outra, o treino tem um limite. Porque passando o limite você começa a desgastar, que é o overtraining. Então, você precisa do descanso. E durante o descanso, a gente tem que ter um sono de qualidade e chegar no REM. Que é o descanso, o supra-sumo do teu descanso. E a gente, quando tá conturbado, quando você tá, por exemplo, consome um pré-treino, no fim do dia, e aí você deita na cama e você tem um sono leve, não consegue ter um sono profundo, você não atinge esse estágio do sono. Ou, por exemplo, um problema clássico. A melatonina é o hormônio produzido na ausência de luz. É o que faz a galinha ir dormir. A gente também produz melatonina. É um hormônio natural. Agora, se eu fico na tela do meu celular, deitado na cama, eu tô inibindo a minha própria produção de melatonina. E aí o sono não vem. E aí eu digo, nossa, tô com insônia. Mas quem que causou a tua própria insônia? Você. Você. Então, assim, leve a sério dormir. Se tem despertador pra acordar, tenha um despertador pra dormir. Qual que é o teu horário de dormir? Então não fique sem dor. Quem quer ter uma vida, quem quer ter um físico bonito, principalmente construído natural, ele é um cara mais regrado. Não adianta. Ele pode sair, ele pode curtir a festa dele, pode? Isso. De vez em quando. A galera tem que parar e pensar nessa ideia de Ah, é 70% dieta, 30% disso. Cara, é 100% tudo. Principalmente pra um indivíduo não hormonizado. É 100% dieta. Indivíduo não hormonizado? Porque é o seguinte, ele vai ter que entender que ele vai ter que lidar contra a homeostase do corpo dele. Contra os princípios naturais que foram criados lá na época que éramos caçadores. Veja, aquilo que alguém tá injetando, ele tem que produzir. Essa é a diferença. Então, enquanto a pessoa que tá fazendo uso do hormônio exógeno, pode tá na festa, pode tá curtindo, pode não tá consumindo o colesterol que ele precisava, pode não tá dormindo direito, pode não tá fazendo um monte de coisa, pode tá faltando zinho com agnésio, seja o que for. Você que é natural, não pode se dar ao luxo disso. Eu acho que tá bom, né? Valeu, galera. Se inscrevam no canal, curtam, comentem e deem sugestões pra gente. Nós temos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho